Os desafios seatais são muito antigos, são quase do tempo em que nós iniciámos a colonização de terceiros, não dos próprios, que também houve. Não passámos por guerras, praticamente nenhum, mas aquelas que tivemos com França e com Espanha, são coisas de natureza menor, menor para aquilo que eu quero dizer, para o desafio societal. E depois tivemos a República e finalmente a Democracia, mas também não foi uma dádiva de muitos, foi um trabalho significativo de alguns que enxergaram imenso e que morreram, alguns deles, na cadeia ou fora dela e recebemos essa bem-veitoria quase como o presente. A gente, quem viveu no tempo da ditadura, sabe que era um povo que vivia com um povo conformado, que aceitava tudo, desde a exigência de uma licença para ter um esqueiro, até à impossibilidade de dizer um poema em público. E para perceber a história do festival, tem que se retornar, digamos, ao contexto da década de 90 e do que era a administração autárquica na década de 90, nesta área cultural e que não é exatamente a mesma que vivemos hoje. E é curioso nós, às vezes, designarmos estas atividades como atividades de nicho, porque é um festival internacional. Quando pensamos num nicho a nível global, o nicho expande-se, não é? E alarga-se. A coisa mais importante, mais destacada que aconteceu em Santo Tirso foi mesmo o Festival de Santo Tirso, o Festival de Guitarra. Que, digamos, que os artistas que participem em um festival sejam aquilo que corresponde a um músico, não há um guitarrista. Não temos heróis. Isso é uma chatez, depois temos que importar os outros heróis, os heróis americanos, os heróis... Até os ingleses têm um James Bond, quer dizer... Todos eles têm heróis. Nós, zero. Se for o mercado a reger tudo em sociedades como a sociedade portuguesa, pobre e que do ponto de vista artístico e cultural têm níveis assustadores de ignorância e de subdesenvolvimento ancestral, se ficar tudo entregue ao mercado e só ao mercado, não haverá praticamente nada. A frase dos gostos, os gostos não se discutem, é uma frase que eu acho quase fascista. É uma frase que não tem, para mim, qualquer sentido. Eu não discuto, obviamente, verdades apodícticas, eu não discuto equações matemáticas e a sua solução. O que eu discuto são as zonas nas quais as diferenças de opinião podem ser relevantes na tomada de posição. E, entre essas, as discussões sobre o gosto são discussões fundamentais e que estão na base da criação daquilo que nós achamos que são as comunidades humanas e a cultura que emana das diversas comunidades. ... ... ... Amém.